Oi gente, tudo bem? Você já sabe pelo título do vídeo, gente. Olha, como vocês já sabem, eu acabei de colocar um vídeo novo no canal. Vai lá ver, gente, me ajudar. Sei lá, ai, Rafa, não tem tempo, Rafa, mas eu não recebi notificação do YouTube. Como eu sempre falo pra vocês, coloca um despertador no celular. Todo dia, todo dia tem vídeo, gente, não falha. Todo dia, tá? Eu tenho parceria. Eu agradeço muito a Deus e as parcerias que confiam, assim, sabe? Pra, sabe, pra entrar em parceria comigo, pra eu poder divulgar eles e eles me ajudar também, sabe? E eu tava na casa da minha mãe, eu cheguei, aí eu abri o canal e me deparei com... Gente, eu tava tendo por dia mais de mil visualizações por vídeo. Aí, vocês vão me perguntar, mas por que você quer visualização? Nossa, ai, isso aqui, isso aqui. Pode ser que tenha gente, ah, muda o conteúdo. Ai, meu Deus do céu. Gente, não tem nada a ver isso aí. Por quê? Eu falo pras pessoas que, né, às vezes vão comentar. Aqui, como você já sabe, é um canal de vlog. Eu gravo minha rotina, sabe? Meu dia a dia. É uma rotina, assim, que eu... Que eu vivo todo dia, sabe? Eu mostro que eu vivo. Sabe? Se eu fosse no shopping todo dia, eu ia... Claro, gente, que eu ia gravar. Se aqui na minha cidade tivesse ponto turístico, coisa legal, eu ia gravar. Mas não tem nada disso. É coisa assim, sabe? É uma cidade como se fosse um... Como se fosse um sítio, sei lá. Não sei nem explicar o que que é. Mas é isso, gente. É uma cidade, assim, que não tem nada. E se eu for pra cidade próxima, tem que ter grana, né, gente? Porque a gente sai com criança, você já sabe, né? Ah, mas, Rafa, você tem que ensinar. Criança não é cinza, isso aqui. Gente, eu ensino minha filha. Eu acho que cada um ensina... Cada mãe tem o seu jeito de ensinar. Eu ensino ela e tal, mas eu não gosto de sair com ela. E vocês já sabem, né? Então, eu me deparei com o meu canal. Eu coloquei vídeo hoje cedo, gente. Só... Tá chegando uns 300 visualizações agora. Me desanima muito, por quê? Ai, Rafa, pra quê você falar isso? As visualizações, gente, é importante pra quê? Pro canal crescer, pro YouTube divulgar, sabe? Então, é muito importante você... Quando receber um vídeo meu, ou vem no canal, que todo dia tem. Ah, mas não recebo notificação, lá, 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 lá. Todo dia tem vídeo, gente. Não fale. Porque eu tenho parceria e não posso falhar também. A gente já sabe, desde o começo do canal, vídeo todo dia tem, né? Então... E por vídeo, gente, tava tendo mais de mil visualizações. Caiu, assim, muito, muito mesmo. Eu sei que o YouTube dá uma mancadinha aí e tal, mas isso nunca vai se ajeitar. Eu acho que faz tempo que tá assim já. E, gente, eu sou assim. Os canais que eu sou inscrita, eu vou lá procurar vídeo todo dia. Se tiver, eu assisto. Se não tiver, eu volto todo dia, entendeu? Mas... Eu pensei, assim, comigo, e desisti de tudo. Porque... Desanima, gente. Porque eu fico, assim... Até outras horas da noite, editando vídeo. Tem dia que eu edito dois vídeos. Quem trabalha com o YouTube, realmente trabalha. Não botar um vídeo lá de vez em quando, gente. Todo dia. Igual eu, vai saber quanto é esforçado, gente. Editar no editor, sim, profissional, que eu falo, no computador. Vocês veem que a edição do meu vídeo é bonitinha. Eu acho bonitinha. Não é me achando, não, gente. Eu acho bonitinha, sabe? Tem uma transiçãozinha aqui. Tem... Sabe? Muita coisinha legal. Bonitinha, que aquele ali, gente, leva um tempinho pra você fazer. Às vezes, o computador desliga sozinho. Você não sabe por que desligou. Sabe? Então, gente, pensei em desistir. Ontem mesmo eu tava falando aqui pra vocês não desistir dos sonhos. Lá, lá, lá. Mas eu acho que quem nunca pensou em desistir, né, gente? Acho que ainda existe alguém que, né, nunca pensou em desistir dos sonhos por, sei lá, dar um desânimo você se esforçar tanto e chegar assim, né? Gente, às vezes, quando você recebeu uma notificação ou vai no meu canal, ah, Rafa, mas não tem tempo. Coloca ali só pra ajudar eu na sua visualização. Aí, se um dia, se uma hora, no dia, se você tiver tempo, você vem e assiste o vídeo inteiro, né? Você entende coisas do vídeo e tal. Tá? Mas, assim, gente, tô pensando em parar mesmo, sabe? Sei lá, deixar os vídeos que tem aí no canal, né? E as parcerias minhas, tipo, como que eu posso dizer? É, como se diz, o que eu falo? E divulgando minhas parcerias, né, que eu tenho um contrato com elas, claro, né, gente, não falhar, não. Eu peguei o contrato, eu sou responsável. Quando eu pego uma coisa, né, eu vou até o fim. E... É isso, gente. Como não sei se eu disse nesse vídeo, porque eu já gravei um pedaço do vídeo, né? É... Pode ser a gente, ah, muda o conteúdo, ah, não sei o quê, você grava a mesma coisa. Gente, se as pessoas se inscreverem aqui, é porque elas já sabem que é vlog, eu não faço outro, tipo, vídeo indo na loja, comprar, fazer compras de roupa, porque eu não tenho dinheiro, eu não sou rica pra comprar dinheiro. É... Ah, vai lá no mercado, faz uma comprona gigante, mostra pra nós. Gente, não tem... Aqui... Em casa, graças a Deus, nunca faltou nada, mas assim, a gente compra... O que falta? Tipo, faltou um salvo, lá e compro. Sempre eu mostro, no vlog de hoje mesmo, eu mostrei o que eu comprei no mercado, sabe? Não foi aquela compra, aquele carrinho lotado. Foi só a sacolinha, tipo, a banana, uma mãozinha, sabe? Mas nunca... Porque na minha cidade, gente, é muito caro, não dá pra você comprar nada. E na cidade próxima, é barato, mas tem que ter dinheiro pra gasolina. Pra ir na cidade próxima, sabe quanto você quer pra ir, gente? Gasolina? 100 reais, filha. Ai, nossa, só, mas se reclama... Gente, teve uma leitora, falou assim... Nem sei se é leitora, né, gente? Falou assim... Ah, mas se você reclama, você não tem dinheiro pra nada. Ai, lalala. Gente, eu tenho que... Ver o que é melhor. Tipo assim, eu vou num lugar. A Maria tá precisando de tal coisa, e dentro de casa tá precisando de tal coisa. E lá eu vi uma bolsa linda. O que que eu vou escolher? A necessidade da minha casa. Eu não vou bancar de ricona, linda, lá, comprar as coisas, trazer pra dentro de casa. Por isso que vocês não evitam de comprinha, gente, bem dizendo que eu faço, já faço as vezes quando eu for comprar roupa pra Maria, compra um lençol pra mim, outra coisinha assim, mas é difícil comprar coisa pra dentro de casa, sabe? Ai, vocês vão falar, ah, mas o YouTube não tá dinheiro? Gente, como eu sempre falo, gente, o YouTube, ele dá dinheiro. Teve um leitor, uma pessoa, uma leitora, que falou assim, ah, mas eu quero que você divulgue o meu canal, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero sustentar a minha casa, porque eu sou mãe solteira, porque... Gente, por favor, não vai lá ganhar um serviço ou achar que divulgação é assim, você tem que divulgar todo dia o canal pra pessoa ir lá conhecer. Divulgou uma vez, pode ser que vai uma pessoa só, por isso que eu não pego o parceria por uma vez, acho que muito pouco, e eu não ganho nada de inscrito, então, por isso, e falo pra você, não saia do seu serviço pra viver de YouTube, gente, porque o YouTube demora um tempo mesmo pra você ganhar dinheiro, até mesmo esses canais que bombam do dia pra noite, hoje em dia tá difícil, ganhar dinheiro, tem um canal que eu conheci num dia, tipo, tava com 9 mil, na outra semana eu já tava com 100 mil inscritos e até hoje ela não recebeu nada, então, essa leitora falou pra mim, ai, divulga meu canal, por favor, porque não sei o que, gente, não tá assim, o YouTube paga, mas aquilo lá, eu sou grata a Deus que você fala pra vocês, mas aquele pouquinho assim, sabe, que você se mata, mas tipo, pra pouca coisa, sabe, mas tá bom, eu tô grata a Deus, Deus é bom, né, quanto mais, como eu falo pra vocês, conquistar as pequenas coisas, pra depois você conquistar as grandes, porque é com as pequenas que a gente consegue as grandes, né, mas é isso, gente, eu não sei se eu quero pra fazer vídeo, parece que o negócio me, sabe, eu sou assim, quando eu cismo com a coisa, sei lá, se você não tá assistindo, sei lá, me desanima, não dá de parar com tudo, fim de tudo, canal, e deixar, sabe, só os vlogs que tá aí mesmo, pra vocês, e, né, como fala, vencer os temas com a minha parceria, que eu tenho parceria com quatro canal, tá bom, mas é isso, gente, não sei o que eu, não sei o que eu faço, vontade de parar com tudo, só divulgando os canais mesmo, sabe, porque, ó, tá carregando a tomada, é, hoje mesmo eu gravei um vlog, nem sei se eu, ficou muito legal, gente, fui, minha sobrinha também gravou pro canal dela, minha sobrinha tem um canal, é Beatriz, Gabriele, com dois L e um Y, tá, se vocês quiserem achar, mas é canal de criança, tá, gente, não vai, não vai lá criticar a menina, ai, faz isso, faz Guil, coitadinha, ela faz vídeo, assim, na casa dela, na casa amiguinha dela, live, essas coisas, mas é isso, gente, quem, eu agradeço muito quem me apoia, quem compartilha o canal, quem realmente assiste, deixa o like, comenta, é muito, sabe, de coração eu agradeço essa pessoa, mas o YouTube também, sabe, desanima, gente, porque ele não notifica, a pessoa esquece, nem volta mais, mas é isso, gente, eu não sei, se vocês ver vídeo amanhã, se não, eu tô aqui, se não, ver só parceria, vídeo de parceria, sabe, que eu tenho aqui no canal, tá bom, e é isso, gente, beijos, muito obrigada a todo mundo, que assiste o meu canal, que apoia o canal, que não desiste de mim, sabe, mesmo eu, né, ai, mesmo eu desanimando, sei que você, dentro do lado, né, que tá me vendo, desanimando o dia na vida também, tô aqui, gente, abri os comentários ali, aprovei bastante comentário, teve 15 comentário, né, mas é isso, a vida é assim, né, gente, uma hora o YouTube tá lá em cima, uma hora ele tá lá embaixo, esse dia tava lá, e aí, tava amando, gente, tava animada, que se não for a ideia, mais de mil visualizações, bastante like, comentário, chegava mais de 100, meu Deus, ou quase 180, por aí, nossa, eu tava me sentindo a, a poderosa, entendeu, a poderosa assim que eu falo, gente, a poderosa assim, que as pessoas gostam, mas agora, não faço ideia, gente, mas é isso, beijos, até mais, vai no canal da minha sobrinha, tá bom? Você viu o vídeo. e eu vou falar hoje.